Música 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 É a hora, é a hora da verdade, é a hora, é a hora, é a hora da verdade, é a hora, é a hora de Jesus, é a hora. É uma alegria estarmos aqui, mas a principal alegria e o principal motivo de alegria é porque aquilo que nos trouxe aqui foi Deus. E onde é que o devemos procurar? Onde o devemos procurar? Procura Deus em ti. Música Quando sofres por perder um amigo Quando não sabes o que fazer desta vida Não te escondas Tens dentro de ti Alguém que não te abandonará Alguém que não sabes o que fazer desta vida O teu dia a dia Sabes que há alguém dentro de ti Que é teu amigo também Quando estás triste e desesperado Quando o teu mundo tem o meu dedo desafinado Não te escondas Tens dentro de ti Alguém que não te abandonará Quando estás só e abandonado Quando estás triste e desesperado Fé tu! E a esquerda! E a esquerda! Para correr a pressão Amando de Deus Deus Assim é todo lado Braços no ar para a gritão Braços ao fim para poder Braços em cruz para viver Assim está Jesus Braços no ar para a gritão Braços ao fim para poder Braços em cruz para viver Aqui está Jesus Música